A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão aconteceu na rodovia BR-487, a boiadeira, aqui em Campo Mourão. A Polícia Rodoviária Federal estava fazendo patrulhamento nesta rodovia quando avistou, então, um caminhão em atitude suspeita, com placas do Paraguai. Esse caminhão brasileiro foi furtado no dia 9 deste mês em Bauru, São Paulo. Tentou abordagem nesse motorista do caminhão. Ele prendeu fuga e justamente aqui, então, aconteceu a abordagem. Ali embaixo o caminhão foi estacionado, o motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, ele que tem várias passagens pela polícia. E quando os policiais foram averiguar, então, que estava dentro do caminhão, ali, no semi-reboque, então, certificaram que se tratava de cargas de cigarro contrabandeados. 300 mil maços de cigarro, avaliado aí em cerca de 1 milhão e meio de reais. Toda essa carga, também, o homem, foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal na cidade de Maringá. O homem, conversando ali com os policiais, disse que pegou essa carga em Guaíra. O destino seria Maringá. Mas não conseguiu, porque justamente aqui foi abordado, onde o caminhão foi estacionado aqui próximo a um supermercado na perimetral Tancredo de Almeida Neves. O Pedro Faria, inspetor da PRF, gravou um vídeo, a pedido da TV Carajás, contando mais sobre essa apreensão. Vamos acompanhar. Na manhã desta quarta-feira, dia 22, a Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de cigarros contrabandeados do Paraguai. Essa apreensão foi aqui na BR-487, em Camporão. Os guerreiros estavam em fiscalização quando deram ordem parada a uma carreta com placas paraguaias. O condutor, de imediato, tentou fugir pela porta do carro. Porém, ele foi alcançado e preso pelos policiais. Em fiscalização dessa carreta, foi constatado ali que haviam ali aproximadamente 300 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Segundo o condutor, ele pegou essa carga de cigarros em Guaíra e pretendia entregá-la aqui na cidade de Maringá. Também, em fiscalização dos sinais identificadores, tanto da carreta quanto do semi-reporta, os guerreiros descobriram ali que ela foi furtada no dia 9 de junho deste ano em Bauru, Estado de São Paulo. Esse condutor foi preso em flagrante e encabeado aqui à delegacia da Polícia Federal em Maringá.